Foi por volta das cinco e meia da tarde, nesta estrada na comunidade Fazenda da Barra, em Pato Branco. O condutor deste veículo, Estrada, perdeu o controle da direção em uma curva e acabou batendo no muro desta residência. Além dos danos materiais, a passageira sofreu ferimentos. Uma equipe do SAMU foi acionada, prestou os primeiros socorros e encaminhou a jovem à unidade de pronto atendimento da cidade. O condutor dispensou o atendimento médico. O condutor dispensou o atendimento médico.